A falta de fertilizantes e insumos por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia continua preocupando o mundo, mas a Conab tem uma solução para isso. No caso dessa guerra, você está aprendendo várias coisas. Primeiro, eles não são só provedores de trigo e grãos. A Ucrânia produz 100 milhões de toneladas e o forte deles é trigo e depois milho. A gente também tem girassol, cevada, centeio. Então, são outras produções mais ligadas ao clima temperar. Agora, também a gente tem a dependência daqueles países de fertilizantes. Então, a gente está aprendendo duas coisas. No lado do suprimento, de fatores de produção, de insumos, nós estamos aprendendo a diversificar e a usar melhor os fertilizantes. Por quê? Como a gente planta, geralmente, baseado em uma receita de bolo, quer dizer, quanto eu vou pôr de nitrogênio e de fósforo, é um dado que eu vou colocando e não faço análise de solo. E o que acontece quando eu faço isso? Muitas vezes, eu já estou com uma quantidade no solo, esse excesso que eu vou pôr, ele não é aproveitado para a planta e é desperdiçado. Então, o que é o ideal? É você fazer uma agricultura com mais precisão, ou seja, com análise de solo e tudo mais, que reduza o gasto de insumos. Outra coisa que o Brasil está acelerando é a integração, principalmente, de culturas e lavouras. E o Brasil está acelerando